Marco, eu queria falar um pouquinho de petróleo. Ontem, inclusive, a gente falou um pouquinho sobre isso. Teve uma alta bastante expressiva nos últimos dias. Você acha que esse rali do petróleo deve se perpetuar para o ano que vem? Qual é a tua visão? Então, tem uma leitura realmente de que o petróleo, a gente sempre fala, deve permanecer nesse patamar, talvez entre, sendo bem amplo a produção, entre 40 e 50 dólares. Ajustando um pouco a projeção, eu acho que em um patamar entre 44 e 46 dólares, talvez seja o patamar que deva permanecer ao longo do ano de 2021. Que é um patamar muito bom, muito saudável, que gera fluxo de caixa para as companhias, todas as empresas de exploração e produção. Então, esse é o sinal. Lembrando que o petróleo é muito abaixo de 40 dólares, torna muita empresa ineficiente, e aí você acaba reduzindo a oferta e muito acima de 50 dólares, você acaba entrando muita gente que tem um custo operacional maior. Então, teoricamente, a gente espera que deva permanecer em um patamar entre 44 e 46. Acho que é um patamar bem saudável, principalmente para as companhias aqui brasileiras. Petrobras, agora PetroRio, entrando no mercado de pré-sal também. Então, essa é a expectativa que a gente deve manter. Lembrando, petróleo acima, nesse patamar de 45 dólares, é um patamar ótimo? Não, mas é um patamar muito bom para as empresas de exploração e produção aqui do Brasil. Se for buscar algo mais próximo de 50 dólares, aí sim é um patamar muito melhor, que gera muito caixa para as companhias de exploração e produção. Então, quando comprar Petrobras, quando a gente tiver um sinal que o petróleo vá buscar o patamar de 50 dólares e deva permanecer, não é o cenário ainda, mas o petróleo, no curto prazo, vem ganhando bastante força. E, como a gente fala, deve permanecer talvez mais próximo dos 50 do que dos 40, ou seja, de 45 para cima, pelo menos no curto prazo. Marco, a gente viu que o petróleo foi muito impactado na questão da demanda global no início da pandemia. A notícia da vacina, você acha que realmente pode impactar positivamente na questão da demanda do petróleo global, agora já no começo de 2021? A vacina, ela traduz sempre em maior conforto da população, maior crescimento econômico. E vamos pegar um setor que consome, por exemplo, muito petróleo, vamos pegar o setor de aviação. A gente ainda está com um cenário muito atrasado, ainda com queda na aviação mundial, nas todas as companhias aéreas, em termos de volume de passageiros, mas na expectativa de recuperação da economia mundial, do transporte aéreo, naturalmente a gente tem maior consumo de petróleo. Então, a vacina, sim, deve impulsionar o consumo, maior consumo, maior demanda e, consequentemente, também trazer pressão para os preços. Ou seja, a gente pode ter, se a oferta não for alterada, com certeza, essa expectativa talvez esteja sendo traduzida nos preços do petróleo agora no curtíssimo prazo. Então, a vacina também ajuda na expectativa e nos preços de petróleo. Vale a pena acompanhar a vacina, não só quando a gente fala de vacina, a gente lembra de educação, de consumo, varejo, mas petróleo e commodities também.